O que é que essa mulher tá fazendo aqui? Ué, eu tô tomando posse da minha casa, a casa que eu acabei de comprar. Adorei. Sinceramente, tô até pensando em me ajudar pra casa. Eu sou cega de nascença. A partir de hoje, a dona dessa loja sou eu. Quem não dançar a minha música, tá no olho da rua. Tornaram contra mim e escutem! Toca pro inferno, motorista! Que suave! Perta esse gatilho se você tem coragem. Tirar o meu deus. Seja lá em batalha! Você não tem coragem. Eu vou ir a foder. Tô bom, só assim! Sabe por quê? Por que você não é um assassino? Olha o que sonho! Uma família que lhe dá, me lhe dá E aí, você sabe que eu não diria que você fosse tornar alguém na vida? Eu achei que você fosse morrer na pele do chão Desperdão, garota! Desperdão! Eu não sou para o bico de vocês, não, queridos Eu sou muito rica! Se quiser, posso até me afogar no dinheiro da vida Está sendo apresentada a nova chefe da organização A bandida está aqui O tanto, seu chefe Eu machucano Eu vou te matar! Será que você tem algum segredinho? Faz uma aula Isso aqui é taxa com que a gente Ah, tá Eu estou louca para meter uma bala nessa tua fusa E te mandar para o pinto dos infernos Estou preso aqui, velho Entra aí, favelada! Passa para lá! Vai para o banheiro!